Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Chico Chagas. Estou aqui para dar uma nota de pesar. Hoje nós perdemos o meu neto Pablo Fernando, filho do meu filho mais velho, João Mar. Jovem, morreu trabalhando. Mas o que nos consola é a palavra do nosso Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, a palavra de Deus diz, E o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. No Salmo 116, versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer, E Pablo era um homem santo, crente, congregava conosco na igreja sede com sua esposa e o seu filho, que é meu bisneto Lourenço. Isaías 57, 2 diz, É, Deus sabe a hora exata de cada um de nós. E a palavra do Senhor nos consola mais ainda, falando a respeito da morte e da ressurreição. Jesus Cristo disse, É uma dor? É. É grande? É. Mas também sabemos que é algo que é permitido por Deus, e Ele sabe a hora de recolher cada um de nós. E essa palavra de Deus é uma palavra que vem para consolar os nossos corações, vem para nos dar a certeza de que Deus é a fonte de todas as coisas. Veja só o que está escrito em Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, a palavra diz assim, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que é nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Meu muito obrigado pelas orações, e minha gratidão a Deus, pelo tempo que Pablo ficou conosco, deixando um exemplo de homem de Deus, de um bom pai, um bom esposo, um bom irmão em Cristo, um homem muito trabalhador. Ele está descansando em paz. Eu digo isso aqui com muita convicção, eu sei onde ele está. E Deus tomará de conta da sua esposa, do seu filhinho, e nós estaremos aqui para ajudar enquanto estivermos aqui. E quando não mais estivermos, Deus cuidará deles. Obrigado, Igreja Pão da Vida, de todo o Brasil, de todo o mundo, pelas orações. Peço perdão por não ter tido condições de encerrar o culto no lar, pois fiquei sabendo da notícia já na última hora do culto do lar. Mas nós vamos voltar. Amanhã, talvez, depois da manhã, mas vamos voltar a fazer o culto, porque a obra não pode parar, e cada um tem a sua missão a cumprir, e eu sei a minha missão qual é, até o dia que o Senhor também me chamar. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.